O artista não se vende, então tinha esse problema, quer dizer, o artista agora chega alguém ao pé de mim, eu na altura percebi logo que nas empresas havia aqui um mercado simpático nas empresas, mas como é que tu te vendes, como é que podes vender, não é? O artista tem que ter um manager. Sim, se não tiver um manager não está à altura de qualquer contrato que apareça. E então eu dou uma de Mr. Ripley, não é? E então faço, invento Tom Ripley, qual Tom Ripley? Invento o Rodrigo F, que é o meu segundo e terceiro nome, eu sou o Nilton Rodrigo Farinha e então vai o Rodrigo F e nasce o Rodrigo F, que tinha uma voz assim e falava sempre... Tu fazias essa voz? Falava assim nas Tom, sempre. Sempre ao telefone? Sempre ao telefone, só o Rodrigo F nunca aparecia. Porque ele nunca apareceu? Nunca apareceu. Tinha problemas, não é? Tinha sempre problemas. Ia sempre para a Alemanha. O Rodrigo F, eu gosto de deixar pistas, eu gosto sempre de deixar uma pista para ser apanhada, é quase o indivíduo que quer ser apanhado. Portanto, se alguém que se posesse a dissecar as coisas, seja das produtoras que me contratavam e falavam, havia uma miúda numa produtora que adorava o Rodrigo F e não passava cartão nenhum a mim. Uma vez no parque de assinamento a ligar, pronto, eu tenho que ir para a Alemanha. O gancho era esse, o Rodrigo F ia sempre para a Alemanha. Mas o Nilton vai chegar, não sei o quê. Eu subi, desliguei o telefone, subi e ela abre uma porta e diz, Nilton, agora falei com o Rodrigo, ele é tão querido. O Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo. E eu era outro, zero, passava-me zero. Eu ia para a barraca e, estamos a falar para aí em 2000, 2001, eu ia à barraca e o que eu ganhava, portanto, eu ainda era DJ e fazia decorações, não sei o quê, e o que eu ganhava para vir à barraca não dava para pagar a gasolina e as portagens e eu vinha, fazia o espetáculo e ia para baixo, para o Algarve ainda, não pagava sequer as portagens. Portanto, o Júlio pediu-me e eu disse, vou pedir o dobro da barraca. Só porque isto é o casino em malta com dinheiro. Claro. Afinal, não. E realmente foi, e é verdade, o Júlio foi para... Eu digo sempre, a culpa é do Júlio. Portanto, o Júlio está a assumir isto, até é perigoso, mas vai que um dia destes perguntam e querem saber mesmo, e vai que isto, não é? Há um crime por descobrir. Júlio Zidro de Nilton, foi um Júlio Zidro de Nilton, e é o Júlio César o homem, e foi realmente brutal. Além dos ensinamentos, que ele depois dava-me dicas em palco e não sei o quê, porque é figurativo. Mas ele tem razão, tu, de facto, a tua proposta de humor é sempre feita com ganchos que foram novos e que são novos, que vêm da tua criatividade. Sim, bem, aqui neste caso, novo, eu não trazia nada de novo, era a stand-up, realmente não era feita, ou seja, era feita, o Herman fazia, o Oscar Branco, o Rousson Lado, só que cada um tinha a sua personalidade. O Herman, aquilo não é bem, era o que eu dizia há pouco, não é stand-up, é um one-man show, porque é o Herman, ou seja, ele é tão forte e tão rico que acaba por, já não é bem o género, é o Herman, pronto, é uma instituição.